Eu mal enviei o vídeo Juiz antecipa o julgamento de Daniel Fraga, mostrando que o juiz do processo que eu estou sofrendo por uma tentativa de censura antecipou a audiência de julgamento. E agora uma novidade, segredo de justiça. Ou seja, isso significa que o juiz que está julgando esse processo, que está coordenando, que vai julgar, ele decretou o segredo de justiça. Isso significa o quê? Que eu não vou poder falar mais nada desse processo, e vocês aí, ninguém vai ter acesso a nada desse processo. Vai ser um processo secreto. Então, vamos ver o que diz a lei. Código de Processo Civil, artigo 155. Os atos processuais são públicos, correm todavia em segredo de justiça o processo, em que exigiram interesse público, ou respeito a casamento. Não é esse caso. Então, ele decretou baseado no interesse público, com toda certeza, porque são só esses dois casos. Aí eu pergunto, interesse público de quem? A quem interessa que esse processo fique em segredo de justiça? Com quais razões? Eu não tive acesso a essa decisão. Simplesmente, qualquer pessoa pode acessar aqui o site e ver que está em segredo de justiça, quer dizer, de um dia para o outro. E aí? É claro, eu vou receber aqui a intimação dessa decisão, não sei quando. E aí, pior, eu não vou poder falar nada. Por quê? Porque está em segredo de justiça. Ou seja, isso significa que eles conseguiram, de fato, me calar. Eu não posso falar nem sobre o processo que eu estou sofrendo mais. Veja só como é a justiça brasileira. O Estado brasileiro. Então é isso. Então eu já vou deixar o alerta para vocês aí. Tenho que avisar. Primeiro, provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo sobre esse processo. Porque assim que eu for intimado, não vou poder falar mais nada. Segundo, afinal está em segredo de justiça. Não posso falar o que está acontecendo. Segundo, vocês não terão acesso a mais nada desse processo. Não vão saber o que aconteceu. Terceiro, eu tinha falado em outro vídeo que a audiência de julgamento foi transferida para o dia 14 de outubro de 2013, que eu achei suspeito. E agora, provavelmente, se esse segredo de justiça continuar, o que acontece? Pela lógica, ninguém vai poder assistir a audiência de julgamento. Ou seja, só eu vou poder entrar. O autor da ação, a advogada dele, vai estar o juiz e só. E só a gente vai saber o que se passou ali naquela sala. Então, cadê a transparência da justiça? Onde está? Então, quer dizer que eu me tornei tão importante, ou enfim, eu agora represento um perigo para alguém para decretar segredo de justiça? Então, é isso. Deixar o alerta e não se esqueçam. Quem puder, pode baixar todos os vídeos aí sobre esse processo e divulgar. Porque se eles decretaram o segredo de justiça, foi porque eles se incomodaram com os vídeos que eu venho fazendo sobre esse processo. E eu tenho todo o direito de falar assim. Agora, é claro que o Estado vai usar toda a sua força bruta, seu poder de coerção contra o indivíduo que está sendo processado, e agora literalmente não pode falar mais nem sequer do processo. Tem que ser tudo de forma conveniente ao Estado. Tudo secreto, ninguém ficar sabendo de nada, para você se ferrar em segredo. É isso que sirva aí de exemplo para mostrar o requinte de crueldade que o Estado pode ter se ele quiser.